Olá, sou o Primeiro do Apocalipse, estamos em mais uma dica de falar 76BR, a dica de hoje é como administrar de uma forma mais satisfatória o seu inventário, de uma forma mais eficaz o seu inventário. Bem, eu vou dar aqui umas 5 dicas, lembrando que eu não vou estar levando em consideração se você tem o Fallout First, se você tem o Fallout First, é legal, se você não está conseguindo administrar 800kg para botar arma, é um problema. Bem, colocando essa parte, as primeiras coisas que ocupam um espaço, principalmente que você está no início do jogo, é obviamente sucata, e as armas que você pega, ou mesmo diferentes vestes, mas eu acho que talvez armas pesem mais que vestes. E a primeira dica que eu dou é justamente isso, se você tem em mente alguma build que você tem para o seu personagem, pegue armas e guarde armas apenas daquelas que o seu personagem vai utilizar para a build dele. Se você tem uma build escopeta, guarde várias escopetas e as outras armas você ou faz scrap, se ela não for lendária, ou se ela for lendária, você vai aqui na lojinha, que sempre tem aí no mapa, tá? Você vai lá nas estações aí, que vem pelo Valve é agradável, estação aí de Sony Top, todas essas estações tem um lugarzinho lá que você vai trocar suas armas por uns ticketzinhos lendários, tá? Que você vai poder trocar ele com a toupeira na picareta enferrujada, lá você vai poder trocar esses ticketzinhos lendários, tá bom? Por outras armas lendárias, módulos lendários, etc. Vai ter um vídeo aí explicando mais a fundo isso, mas saiba que você pode se livrar desses itens lendários lá com ela também. Lembrando que sempre, né, de pesquisar, caso você tenha um item, esteja em dúvida se ele vale muita coisa, é sempre bom dar uma olhada, tá bom? E o mesmo vale pra munição, tá bom? Munição ela é muito importante no jogo, mas o quanto você mais guarda daquela munição que você realmente vai usar, é melhor do que você pegar uma munição que você nunca vai usar e ela ficar ali no seu inventário pra sempre, né? Então, sempre administra, tá bom? E, embora você não vá, na prática, guardar só armas de uma build específica, sempre, né, tem que ter uma segunda, uma melee, né, quando acabam as balas, vai que acabam as balas, ou uma arma pesada, quando você for enfrentar a besta rainha, que aí já, né, dá mais tiros por segundo, Mas fique em mente que a sua maioria de armas que tem que estar lá é as armas da sua build, tá bom? E, com isso, eu posso juntar já o segundo ponto, tenha vários personagens, tá? Crie vários personagens que vão ter as diferentes builds e, com eles, você vai jogando as armas de um pro outro. Se você tem um personagem com uma build escopeta, coloque as escopetas boas pra ele. Se você tem um personagem com uma build tal, coloque as armas dessa build pra ele. Como é que faz isso? Ah, você, naturalmente, se você não tem Fallout Fast, você tem que ter um amigo, tá? Você chega aí no amigo, pede pra ele guardar pra você, vai, sai do jogo, troca de personagem, faz Fast Travel pro mundo dele com outro personagem e ele te devolve, tá bom? Lembrando de ter cuidado com quem você confia, né? Essa é a segunda dica, tá bom? Distribuir as armas aí que você achou, ah, essa arma é muito boa, né? Eu não quero vender, eu quero pro meu personagem. Você cria um personagem que pra ele vai ser útil aquela arma e dá pra ele. Tem muitos jogadores que fazem isso, tá bom? A armadura, tenha uma única armadura, tá bom? Então, assim, isso é uma questão mais pessoal e eu normalmente tenho, eu guardo só dois tipos de armadura. Armadura do tipo suporte e armadura do tipo irredutível. O que é isso? São armaduras lendárias que a questão lendária dele, o que ela tem de lendário, é esse, irredutível e é outro suporte. Você escolha um tipo de armadura e não guarde vários dela. Se você conseguiu um roll muito bom e você não usa no seu personagem, então beleza, você pode guardar, mas não atole o seu inventário de armaduras, tá bom? Se você quiser, você pode até fazer a mesma coisa que fez com as armas, distribuir pra outro personagem que pode ser mais útil pra ele, tá bom? E a quarta questão é, verifique o uso de sucatas, né? O quanto que você usa, por exemplo, de mola. Ah, eu quase nunca uso mola. Diminua a quantidade de mola que tem no seu inventário. Ah, eu sempre uso, sei lá, adesivo. Então, você pode acumular um pouco mais de adesivo. Sempre fique olhando quanto tempo que demora pra uma determinada sucata sair do seu inventário. E quanto mais ela sai, significa que mais você pode repor. Quanto menos ela sai, você pode tirar ela e ficar com o número fixo. Eu geralmente deixo ali 25 ou 50 pra sucatas que eu não uso muito e 100 pra sucatas que eu uso muito, tá bom? Lembrando que as raras, claro, você pode guardar, tá bom? Essa é a quarta e a quinta. E a última dica, não menos importante, não acumule itens de ajuda no seu inventário, tá? Eu tô me referindo a Ride Away, Steam Pack e todas essas outras coisas, tá? Porque o Steam Pack, só o Steam Pack normal, sem ser o delirido, o Steam Pack normal, ele pesa 1kg. 20 Steam Packs, 20kg. 800 Steam Pack, 800kg. E isso é muito, tá bom? O Steam Pack, ele pesa muito nesse jogo e você não quer isso. Não tem como diminuir o peso dele no inventário, no baú. Mas você pode diminuir o peso dele no seu inventário. Utilizando uma mochila com mod de químico, que pode reduzir aí em 90% o peso dele. Vai ficar 0,09. E ou você pode utilizar o mod aí, uma carta, tá bom? Uma carta que diminui o peso também de itens de cura, tá bom? Que é em força. Essa carta é em força, tá bom? Isso vai fazer com que você carregue esses Steam Packs e não coloque eles aí no seu inventário. Eles vão ter um peso muito menor se você tiver utilizando essas cartas, tá bom? Então é basicamente isso. Espero ter te ajudado de alguma forma a diminuir pelo menos um pouco. Nessa trajetória daquelas pessoas que não tem Fallout First, é complicado. Tem que estar parando o tempo todo. Mas é isso que eu tenho pra hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima. Abraço.